Gente, vocês não fazem ideia do que que tá a brutalidade desse negócio aqui. Diversas cidades no interior de São Paulo estão sendo acometidas pela força da natureza, assim como esse vídeo que você vai ver logo à frente. Em alguns locais no interior de São Paulo houve até mesmo redemoinhos de fogo e o dia se tornando noite. Confira o vídeo e deixe as suas conclusões aqui nos comentários. Gente, vocês não fazem ideia do que que tá a brutalidade desse negócio aqui. Impressionante. Tempo tá limpo, tá limpo, tirando daqui não tá ventando muito. E ali tem um pedemunhozinho pequeno. E aqui esse gigante. Esse gigante. Aqui embaixo, olha que ele passou. Ali tem dois pequenos. Olha que ele passou ali na... Já nessas imagens, é possível ver um redemoinho de fogo que se forma durante a gravação. Vai aí, periquito. Você conseguiu tirar? Consegui. Conseguiu tirar? Consegui. Acabei. Misericórdia. Olha só, meu Deus. Deus tem piedade de nós. Vai dar chuva. E ali de novo, ó. Olha, brinca. Grava e manda pra mim. Aí. Peguei, cara. Peguei, ó. Vixe, Deus. E aí, vem. Por isso que traz o fogo. Já em Campos do Jordão, uma nuvem gigantesca toma conta da cidade. E em poucos minutos, o céu se escureceu totalmente, transformando o dia em noite. Olha aí, escuridão total. Agora são quatro horas da tarde, no sábado. Fechou o tempo geral aqui em Campos do Jordão. Já nesse outro vídeo, ciclistas passam por uma grande tempestade de areia, que até parece cenas de filmes apocalípticos. Tchau. 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 Já em Minas Gerais, a paisagem ficou branca como a neve. A tempestade severa atingiu a cidade acompanhada de muito granizo. Confira logo à frente. Olha a grama ficou branca. Está acumulado. Olha na casa do meu irmão. Já em Batatá e São Paulo, múltiplos tornados de fogo foram vistos, o que deixou a população local completamente assustada, confira as imagens logo à frente. Olha! Não dá pra pegar a terra. Nossa Senhora! Ninguém parou, se vai pra trás. Ninguém parou. A CIDADE NO BRASIL